O Brasil é um parceiro permanente da OMC, então eu acho que, e tenho dito isso já há muito tempo, que a estabilidade política no Brasil é importante também para a retomada do crescimento econômico, as coisas não são totalmente dissociadas, então a estabilidade política e o desenvolvimento econômico anda um pouco de mãos dadas os dois, é um momento, eu acho agora, de retomar o crescimento com as medidas que estão sendo, imagino eu, adotadas pelo governo brasileiro, consciente de que é um momento um pouco diferente do que vivíamos.